Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. O César Araraquara estreou com vitória na Liga de Basquete Feminino 2021. Jogando na tarde deste domingo, a equipe bateu o atual campeão, o Sampaio Basquete, por 65 a 43, em partida realizada no ginásio do César Araraquara. A principal jogadora da partida foi a armadora do César, Tainá Paixão, que anotou 16 pontos, pegou 10 rebotes e fez 5 assistências. Agora, o César se prepara para o segundo confronto na competição, que acontece já nesta sexta-feira, às 19h30, diante do Plumenau, no ginásio Galegão, fora de casa. Falando agora de Paulistão, o novo horizontino superou São Paulo por 2x1 na tarde do último sábado, no Jorge Ismael de Biase, e conquistou a sua primeira vitória na competição. Também pela quarta rodada, Guarani e São Bento ficaram num empate sem gols no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Corinthians e Red Bull Bragantino também venceram seus duelos neste domingo. O Timão bateu o São Caetano pelo placar de 1x0, no Anacleto Campanella, com um gol marcado por Bruno Mendes. Já o Toro Louco bateu o Santo André por 2x1 no estádio Nabi Abichedi. E a Ferroviária encarou o Palmeiras na tarde deste domingo e foi derrotada por 2x0 no Allianz Parque pela quarta rodada da competição. Os gols palmeirenses surgiram na segunda etapa e foram marcados através de falhas da Zaga Fiana. O primeiro foi aos 9 minutos, através do jovem volante Danilo, de cabeça, e o outro aos 47, com Rafael Esteves, onde Matheus Salustiano e Saulo bateram cabeça. Com o resultado, a Ferrinha conheceu sua primeira derrota na competição, mas se mantém na vice-liderança do Grupo B, com 7 pontos, enquanto o Verdão chega à liderança do Grupo C, também com 7. Após a partida, o técnico Pintado comentou sobre a atuação da equipe. Quero dizer que eu estou orgulhoso do meu grupo, orgulhoso do meu time. Enfrentamos, se não a melhor, a segunda melhor equipe do país, com potencial muito grande. Nós enfrentamos de igual para igual. Assim, quanto aos erros, nós precisamos continuar corrigindo. Essa bola é importante que a gente, sabendo que ela vai ser direcionada nesse local, foi treinada. Nós sabíamos disso, mas também a gente tem que dar mérito a uma grande equipe, que é o Palmeiras, que aproveitou de um erro nosso e abriu o placar. Mas eu repito, estou muito orgulhoso do nosso time. Nós tivemos um volume maior de jogo, nós construímos boas jogadas, pecamos aí no arremate final, na finalização. Tivemos dificuldade para encontrar esse nosso atacante. A ideia da substituição do Mezenga e do próprio Felipe é para encontrar uma nova opção de jogo. Nós voltamos a ter, outra vez, volume, depois das trocas. Tanto Felipe como Mezenga são jogadores que jogam muito para a equipe, são jogadores que entregam muito dentro de campo e são atletas que eu confio bastante. Mas em alguns momentos eu preciso colocar uma nova característica dentro da equipe e essa foi a ideia. Agora, o futebol no estado de São Paulo será paralisado por conta da pandemia do coronavírus. Uma reunião acontecerá nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã, entre Federação Paulista de Futebol, Governo do Estado e Ministério Público, sobre a possibilidade de continuidade da competição. Na quinta rodada, a Ferroviária enfrentaria o Guarani, neste sábado, às 19 horas, na Fonte Luminosa, enquanto o Palmeiras faria o derby diante do São Paulo, no mesmo dia, às 16 horas, no Allianz Parque. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto